Olá, Cassiano Bittencourt pelo abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h45 da manhã do dia 1º de agosto de 2024. Está o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link para a lojinha também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal em vários lugares, desde a aba Comunidade até o Instagram e por aí vai. Está sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume fraco. Acontecimentos, a gente tem o PMI industrial da zona do euro, divulgado pela S&P, estável em 45,8 em julho, ou seja, contra acionista, abaixo de 50 contra acionista, acima de 50 expansionista. O PMI industrial dos Estados Unidos, divulgado pela ISM, o da S&P ainda não saiu, indo de 47,4% do mês anterior para 45,3% em julho, o que novamente, esses aí são dados que reforçam o arrefecimento contínuo da economia global. O FED e o Banco Central mantendo os juros, o que é dentro do esperado, com o FED começando a indicar o possível corte da taxa de juros, mais possível em setembro. Então começa a possivelmente ter o início da redução paulatina dos juros americanos. A ASAS começa a ser negociada nessa quinta, como AZZA3, basicamente é a fusão da Arezzo com o Grupo Soma. Então assim, algo que não é novidade, já era esperado e tal, está aí no radar de todo mundo há bastante tempo. A Coteminas cogitando venda da M. Martã para ajudar no processo de recuperação judicial. A Coteminas, aquela que teve a chance ali de ter um acordo, que não saiu e tal, com a XIM, está cassinuando, dando sinais efetivos de saída completa do Pão de Açúcar, que eu vejo como bem positivo, está falando em não ser mais estratégico para eles estarem investidos aqui e estarem abertos para a venda da participação. Eu vejo isso aí como interessante, dado que enquanto eles estiverem em qualquer nível de pedaço ali, eu não tenho qualquer interesse nativo, uma vez que a gente viu eles com pouca participação, começar a querer causar e aumentar a participação, que foi o que aconteceu com o Pão de Açúcar lá atrás, com a Bíblia de Nisa. A Enalta deixa de ser negociada hoje, dia 1º do 8º, está incorporada ali pela 3R Petroleum e o desemprego caindo para 6,9% dentro do esperado, porém o menor para o mês desde 2014, mês de julho. Ativos que eu estou observando, desculpa, julho não, mês de junho. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Azul, Guararapes, Móvel, Zempi, Minerva, Cogna, Clabin, Melnick, Neo Energia, Odotoprev, Alpargatas. Se está em dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí em short e real durante o dia. Valeu galera, beijão!